Sabe quando você precisa decorar um espaço do zero, daquele branco, e você não sabe nem por onde começar? Tem um processo que é muito legal e fácil de fazer, que é um painel de referências, onde você junta os materiais, as cores, as texturas, para ver se funciona antes de sair fazendo. É para você definir um estilo e criar um foco. O nome disso é mood board. Hoje eu vou montar um mood board em uma sala mais minimalista. Sofisticada, uma decoração mais limpa, mais clean, confortável e atemporal. Essa sala é para quem gosta de um ambiente limpo e funcional, com personalidade e com uma pitada de brasilidade. E para fazer isso eu vou buscar inspiração e movimento que começou lá no início do século XX, que se tornou um marco na arquitetura e também na decoração brasileira, o modernismo. Ele mistura acabamentos que são clássicos, mobiliários vintage, com linhas mais retas e elementos tradicionais da cultura brasileira. Bom, eu sempre vou começar pela base, então eu escolhi o concreto aparente e um cinza que segue na mesma paleta. O concreto aparente é um dos ícones do modernismo. Extremamente versátil, ele pode ser usado como revestimento de parede, de piso, de teto e até mesmo no mobiliário. O concreto é um acabamento com bastante força na composição, então como complemento para essa base eu vou continuar dentro da mesma paleta. Praticamente todos os tons de cinza funcionariam bem nesse caso, mas aqui eu escolhi trabalhar com um tom um pouco mais fechado. Ele reforça o cinza cru da cidade, que é uma das inspirações desse projeto. A cor vermelha vai ser um contraponto da nossa base monocromática. Pode ser usado em elementos pontuais pelo espaço, em peças de arte, mobiliário ou em detalhes estruturais. Ela agrega vida e força na decoração. No modernismo, as cores primárias são sempre usadas com esse propósito, então a gente pode usar em pontos estratégicos durante toda a composição. Uma outra característica do modernismo é a utilização de revestimentos mais duráveis, normalmente usados em tons neutros, pensando na durabilidade e também no conforto. Metal, madeira e o couro, por exemplo, são perfeitos para o acabamento de sofás, poltronas, mesas e cadeias. E aqui a gente se inspirou na azulejaria modernista de Brasília. E a gente teve como principal inspiração o Atos Vulcão. Isso casa muito bem nessa proposta. E para a escolha de objetos, móveis e também da decoração, vale a pena se inspirar nos grandes nomes do modernismo, como Mies van der Rohe, Le Corbusier, Lina Bobardi, Charles Henry Innes, Marcel Brouwer e o nosso Villanova Artilis. O legal nessa ideia é trazer muita luz natural para dentro e deixar que ela se espalhe ao máximo pela casa ou pela sala. Essa conexão com o lado de fora, mostrando o verde das plantas no jardim, é muito importante. Portanto, grandes aberturas, janelas e superfícies de vidro são muito bem-vindas. Assim como o uso do Cobogó, que é um outro clássico do modernismo e que foi criado aqui no Brasil, e que não só permite a entrada da luz, mas também brinca e molda essa luz. Toda essa simplicidade do espaço cria um cenário perfeito para o destaque de peças especiais, como pinturas, gravuras e esculturas. E por que não valorizar e se inspirar na produção artística brasileira? A nossa cultura, a nossa arte é cheia de cores, texturas e histórias. É fácil, é simples. Tente-se em casa. Beijo. Tente-se em casa. Tente-se em casa.